O fogo começou no final de semana e já se alastrou por cerca de mil hectares de mata. O helicóptero do Instituto Água e Terra está prestando apoio na contenção do incêndio. A aeronave de uso exclusivo do órgão, geralmente em ações de fiscalização. O veículo será equipado com um dispositivo que coleta uma grande quantidade de água para ajudar no combate às chamas, junto dos helicópteros, do Corpo de Bombeiros e também da Polícia Militar. O incêndio é na área de preservação permanente ecológica em Maria Helena, no noroeste do estado. O IAT reforça o aviso divulgado na última semana de risco elevado de incêndios florestais. A combinação de fatores como o aumento recente das temperaturas, da baixa umidade do ar, a vegetação mais seca, aumenta a possibilidade de incêndios, algo extremamente prejudicial para áreas com grande quantidade de vegetação, como as unidades de conservação do Paraná. A orientação para quem avistar um foco de incêndio é acionar o Corpo de Bombeiros pelo número 193, também se afastando do local para evitar acidentes. Durante a ligação, fornecer o máximo de detalhes possível sobre o local e as condições do incêndio para facilitar a atuação dos profissionais. Música Música Música